O casal 20 foi flagrado por fãs no saguão do hotel em Santa Tereza, bairro tradicional da região central da cidade. A diária da suíte que Neymar e Bruna ficaram custa 4 mil reais. Eles chegaram às 11 horas da noite de terça e saíram às 5 e meia da tarde de ontem.